A inteligência artificial está levantando discussões. Uma delas é que a máquina poderia estar roubando o lugar do homem. Na opinião da IBM, a máquina rouba o lugar do homem? De modo geral, é o contrário. A máquina vem no sentido de aumentar as potencialidades do homem, para que ele cresça mais, para que ele prospere mais, para que ele produza mais. A gente não acredita nessa dicotomia homem e máquina. Para nós é o homem e a máquina. O que vai, de fato, eventualmente prejudicar aqueles que não adotarem tecnologia, porque eles não vão ter condições de trabalhar e desenvolver as atividades. Porque a tecnologia vai permear todos os setores da economia. Então, a máquina pode, sim, vir a substituir o homem, se o homem não adotar a máquina como um parceiro de negócios. Do ponto de vista da IBM, o que falta para a inteligência artificial decolar no Brasil? A inteligência artificial, no mundo inteiro, ainda está no começo. O potencial dela é enorme. O Brasil é um grande adopter, digamos assim, de inteligência artificial. Você vê os chatbots, você vê aplicações de inteligência artificial já sendo incorporadas no dia a dia das empresas. Mas, obviamente, o potencial é muito grande. Então, o que você vê hoje como um mercado incipiente, daqui 5, 10 anos, vai ser muito maior. Quem está investindo em inteligência artificial no Brasil hoje? Empresas do setor financeiro investem bastante, varejistas investem. O governo vem investindo, vem criando políticas apropriadas para que a gente possa ter um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios. O setor automotivo investe muito em inteligência artificial. Saúde investe muito em inteligência artificial. E uma série de outros setores aí que, crescentemente, vão adotar essa tecnologia como um habilitador dos negócios deles no Brasil e no mundo afora. Os chatbots são uma peça da inteligência artificial. Eles não são a inteligência artificial. Eu diria que o chatbot é a aula 1 de inteligência artificial. Eles são importantes, eles são cada vez mais desenvolvidos para trazer respostas aos clientes interessados em fazer a interface com a máquina. Mas eles são o primeiro estágio de inteligência artificial, que em 2, 3 anos, vocês vão ver, é muito mais evoluído que os chatbots. Falta mão de obra especializada para a TI no Brasil. O que um jovem que hoje está definindo a sua carreira tem que pensar quando vê essas novas tecnologias surgindo? É o momento de pensar em ir para a TI? Falta mão de obra e falta muita mão de obra hoje no Brasil. Dado que eu recebi outro dia da consultoria Corn Fairy, deu conta de que existem hoje no Brasil 250 mil vagas abertas para a TI. E que se nada for feito pelas empresas e pelos governos nos próximos anos, esse número pode chegar a 750 mil vagas abertas em TI até 2020. O que deve ser feito? O que o jovem hoje tem que fazer para pegar carona nesse advento tecnológico que está criando vagas? Ele precisa, obviamente, voltar seus estudos para ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Que são as áreas que, com um guarda-chuva muito grande, vão derivar na formação de profissionais de desenvolvimento de softwares, os analistas digitais, as pessoas que cuidam de redes de dados, segurança cibernética e várias outras profissões que estão se abrindo com o advento rápido da tecnologia focada em inteligência artificial.